Um grave acidente ocorrido no início da noite de domingo deixou uma pessoa morta na rodovia PR-423 em Araucária. Segundo informações, Ronaldo Martins Moreira, de 22 anos, seguia com seu veículo Santana no sentido Campo Largo, quando acabou colidindo frontalmente com uma carreta carregada de combustível. A força da pancada foi tão grande que o carro ficou totalmente destruído e Ronaldo morreu na hora preso nas ferragens. O corpo do homem foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal em Curitiba.